A Secretaria de Patrimônio da União, a SPU, oficializou a doação do terreno de 6 mil metros quadrados no bairro do Jabaquara para a Prefeitura. O objetivo é construir ali 300 moradias que serão destinadas às famílias em vulnerabilidade social. Com isso, a administração municipal avança mais uma vez num dos principais projetos que tem no desenvolvimento urbano e habitacional para Santos. Planejamento urbano para o bairro do Jabaquara, para aquela região como um todo, para a cidade e também a estratégia para resolver o déficit habitacional que nós temos na nossa cidade. Uma grande parceria do governo federal com a Câmara Municipal e a Prefeitura de Santos. São 300 famílias para viver em situações muito melhores, situações com um lugar planejado, urbanizado, realizando efetivamente sonhos. Acho que esse é o grande início de algo muito grande, principalmente para as pessoas que mais precisam. No momento da assinatura, o superintendente da SPU no estado de São Paulo reforçou o pioneirismo da cidade de Santos em diversos projetos que acabam servindo de exemplos, multiplicados para tantos outros municípios do Brasil. A gente sempre inicia os pilotos aqui na Baixada Santista, em Santos em especial, e ela acaba virando vitrine para as outras ações dos municípios brasileiros. Música Música Música